No vídeo de hoje nós estamos saindo do camping Retira dos Padres aqui em Bombinhas Nós vamos para outro paraíso aqui também em Bombinhas O camping Quatro Ilhas na Praia de Quatro Ilhas Que lindo dia, olha Acho que dá até para a gente aproveitar uma praia mais tarde Conhecer aqui, dar um rolê, mostrar para vocês Vamos fazer um vídeo de rotina com praia Rotina com praia Então acompanha tudo para ver até o final esse vídeo e as maravilhas desse lugar Fala galera, tudo bem? Eu sou o Diego, nós somos do Rota Livre Pelo Mundo Viajo junto com a Thais, meu amorzinho que está ali editando o vídeo A gente vive nessa barraca de teto, nesse carro, nessa tracker E a gente vai, já foi por Chualha e estamos indo rumo ao Alasca de carro Estamos chegando no campo em Quatro Ilhas E aí, gameu, a inveja vem de você Azararam meus planos Eu já podia prever Remédio contra o mal-olhado Joga a roda atrás da orelha E paga pra ver o que dá Na bebedeira eu quase me acabei De repente fui de nobre a plebeiro Da minha casa com carne fiquei E o meu cachorro desenqueceu Se essa uruca não passar Galera, já se acomodamos aqui Como o sol nasce lá, a gente vai aproveitar acho que a sombra da casa no sol da manhã E aqui essa vista incrível Olha a cor dessa água A gente vai correr aproveitar o mar Está calminho Depois a gente faz um tour do camping pra vocês Porque é enorme, enorme, enorme Vai até lá em cima Então tem casas, apartamentos pra alugar e camping Partiu praia Música A minha vida já não anda tão boa Pra ter saúde, pra dar e vender Do barco todo ficou só a proa Deixa disso, eu não pertenço a você Azararam meus planos Eu já podia prever Remédio contra o mal-olhado Jogar duas na goreira E pagar pra ver Azararam meus planos Eu já podia prever Remédio contra o mal-olhado Jogar duas na goreira E pagar pra ver A minha vida já não anda tão boa Jogar duas na goreira E pagar pra ver E pagar pra ver E pagar pra ver Galera, já curtimos o marzão, o dia está lindo, porque é o mar sem ondas, porque não tem muito vento. Já instalamos a barraca aqui, a gente está fazendo um rango. Depois a gente finaliza a abertura da barraca, porque falta abrir varanda, janela, tudo, né? Agora a gente está fazendo um rango, porque a gente está com fome. Depois a gente mostra para vocês o camping, lindo. Estamos apaixonados. A vista está incrível, a cor desse mar, meu Deus. Bom, galera, já lavei uma roupinha aqui, por favor, que nós vamos nadar hoje. Aqui nós estamos estacionados. Para lá, editando um vídeo. Bom, acho que vai ficar chiado. Vai ficar chiado, amor. Galera, sempre enche o água, e me levo lá para perto do carro, porque fica muito mais fácil na hora de cozinhar, fazer um café. Não precisa subir aqui pegado, nem sentar um pertinho, mas já farei do lado. Tchau. O amor está editando o vídeo aí, na vista dela. Vão estar cuidando? Fica misericórdia para BEGINS. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O café da tarde pronto. Granola com banana e iogurte. Isso aí. Bora comer. Que já deu fome. Legal dia. Deixei de molho uns guardanapos. Agora bora lavar lá em cima. É bom que aqui no campo tenha um tanquinho. Então já fica bem lavado. Vamos lá. E aí E aí Música 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 O sol já está se pondo, amor continua trabalhando aqui nas edições de vídeo. É o segundo vídeo, tá? Segundo vídeo agora. Então galera, dá um trabalhão. Então já se inscreve no canal aí, que a gente faz com muito carinho, muito amor para vocês. Então se inscreve que ajuda muito a gente. A gente falou que no final de ano vai ter vídeo quase todos os dias. É verdade. É no sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Olha aí galera, que top. Então, muito trabalho para vocês, mas a gente fica muito feliz. Então comenta alguma coisa aí que a gente adora responder também. Bom, agora é a hora do banho. Acho que a gente encerra hoje, amor. Encerra o canal. Encerra o canal, não. Encerra o vídeo. Acho que a gente encerra hoje, né? Encerra o vídeo de hoje. A gente vai fazer visitas aqui, sem spoilers, é um casal que já viajou com a gente um tempo aí para o Shwaya. É verdade. A gente se conheceu no encontro e ele embarcou na aventura com a gente. Eles vêm aqui visitar a gente. Nós nos tornamos amigos, assim como todos os seguidores que a gente encontra, a gente vira amigo também, né amor? É isso aí galera. Então galera, se inscreve no canal e curta o vídeo. Comenta aí se gostou, se curtiu do campo. Depois no próximo vídeo a gente faz um tour do campo aqui para vocês. Valeu? Então até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Aí, os amigos chegaram. Vão armar a barraca ali embaixo. Depois a gente mostra no próximo vídeo quem que é. Eles vão armar a barraca ali embaixo ali, ó. Tchau. 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 Tchau.